Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, hoje mais nada, já deixa aquele likezão no vídeo, se inscreve no canal e hoje vamos ver aí, fazer um tourzinho pra ver o que nossos NPCs da semana tem aí disponível pra nós, tá? Lembrando que essência de aço, que é isso daqui, tá vendo? Essência de aço, isso aqui, tá? Só aparece depois que você fizer todos os planetas, tudo já piscando no seu planeta e tudo, tudo em azul já piscando depois você vai ter o acesso a essa chavinha aqui, tá? E o fragmento de Riven, que vai trocar Rivens por Rivens, tá? Vamos dar uma olhadinha primeiro aqui, ó, vamos vir aqui no nosso Tenchim, Sindicatos, aqui no Conclave Neutron, a gente vai falar com ele, tá? Vamos dar uma olhadinha lá, vamos ver o que tem, é muito interessante E também, gente, ó, vou chamar você pra preparar as nossas livezinhas, que acontece simultaneamente de segunda a sexta, tá? Sábado às vezes eu faço, domingo eu parei de fazer live de domingo, tem que descansar, né? De segunda a sexta, às 18h até às 23h, beleza? O link tá aqui embaixo na descrição do vídeo Vamos dar uma olhadinha que o nosso Tenchim tem pra nós nessa segunda-feira, braba, vamos lá Tenchim, temos aqui, vamos ver com você Ah, lembrando também, gente, o adaptador, tá? Você vai deixar sua arma bem mais forte, tá? Beleza? Então aproveita pra pegar eles aqui também Eu deixo sempre 15, mas você vai pegar um só Rapaz, é sério mesmo? Só tem isso aqui? Rapaz, vale a pena? Não vale, ó, 150, 60 de aço Eu demoraria aí umas 4 horas pra fazer peças daí Mais ou menos 4 horas Muita coisa, hein? Eu passo, não vale a pena não, tá? Ahn... tá, só tem isso Vamos ver, rapaz, Tenchim Tá, veio o izinho, hein? Bom, vou aproveitar lá, pegar meus rivens da semana Gente, aproveita aí que agora não tem mais esse grande empecilho Que era o armazenamento dos rivens, tá? Se eu vim aqui, ó Vou mostrar pra vocês uma coisa aqui, ó Vamos lá, ó Se eu vim aqui em rivens, tá vendo? Ó, 180, tá vendo? Antes, não tinha como ter mais rivens Agora, o que eu faço? Se eu não abrir, tá? Esse aqui são os rivens antigos que eu não abri ainda E tem uns novos que ficam meio pretos Quer ver, ó? Deixa eu ver rivens aqui, ó Rivens, tá vendo aqui, ó? Esse mais escurinho aqui que eu já peguei, tá? Mas não abri, tá? Então os escurinhos aqui, ó Enquanto você não colocar na arma, ele não cumpre espaço Se eu pegar esse rivens aqui de pistola E colocar ele numa pistola pra poder mostrar qual que é o desafio Vai precisar de espaço Por enquanto você pode ir acumulando, tá? Então é isso que eu tô fazendo aqui E também é uma outra maneira de você conseguir Rivens, tá? É aqui, ó Nessas missões diárias, aqui na incursão, tá? Você pode perceber aqui, ó Que o núcleo lendário Nossa, enganzei O núcleo lendário, ele é raro Mas os mods, escultura e ata, essas coisas são mais simples Beleza? Bom, feito isso, eu vou vir aqui na terra, tá? E vou... Na semana eu vou jogando, jogando, jogando E vou pegando um fragmento de rivens E nele eu venho aqui, ó Na vigília de ferro Toda quarta-feira Ela tem uma rotação Tá, eu prefiro vir na segunda-feira Porque é só uma vez por semana mesmo Na segunda-feira eu passo Já pego tudo que for disponível Lá são dois rivens E às vezes tem curva Acho que curva vale a pena pegar, tá? Vamos lá Vou lá naquele NPC Lá no finalzinho dele Vamos lá Lá no finalzinho, ó Vamos ver o nosso NPC aqui Geralmente são só rivens Nunca muda, né? São rivens e... Vamos lá Aqui, ó, tá vendo? Eu... Eu vim no princípio de estar pegando isso aqui, tá, gente? Porque percebeu Eu tô com três mil novecentos e setenta e cinco fragmentos de rivens Então... Por quantas curvas são? São... Trinta e cinco mil curvas, tá vendo? Vale a pena Vou comprar aqui Beleza? E aqui temos nossos dois rivens, tá? Rivens aleatórios Você pega aqui, ó Lembrando Você troca Dez fragmentos de rivens Por rivens Ó, se você jogar na semana aí Uma horinha por dia Você pega aí, viu? Umas duas horas por dia Por dia Missões de sobrevivência, principalmente Você pega bastante rivens Fragmentos de rivens, tá? Precisa de dez fragmentos pra pegar um rivens Show Vou pegar mais esse aqui E mais o outro aqui Tá, ó Pode ver, ó Aqui Na quarta-feira Libera um novo, tá? Mas eu deixo só pra ir pra segunda-feira mesmo Show Agora vamos sair daqui E vamos dar uma olhadinha lá agora Seguinte Pra você ter acesso a esses dois NPCs, né? Os NPCs, umas jornadinhas aqui Você vai ter o seguinte, ó Olha aqui, que interessante, ó Você vê que tem esse símbolo aqui, ó Dos arcontes, tá? Caça dos arcontes, tá? Então ele tem aqui, essa semana aqui Um rivens Um Fragmento de arconte Cérulo Céruleu Não, Céruleu Nome do nome estranho Céruleu, tá? O book é cem por cento, tá? E a corujinha aí E a bichinha chato Hum, tá? E também aqui, ó Deixa eu dar uma olhadinha pra vocês aqui, ó Antes de mais nada, tá? Você tem que fazer a jornada, tá? Ó Pra você ter acesso lá Você vai ter que fazer a jornada Aqui, ó Imagina o finalzinho, será? Ó Nova guerra Certo? Vai liberar o acabamento peregrino E depois tu faz o descuidor de véus Beleza? Aproveita que você tem aí, né? Uma semaninha pra pegar isso aqui Vamos dar uma olhadinha Qual que tá lá no nosso local? Vem aqui na terra E vou aqui, ó Acampamento peregrino E só libera Depois que você fizer a nova guerra Beleza? Dá uma olhadinha aqui, ó E depois que você fez a nova guerra Vai ter o NPC Cal Vai ter umas missões pra fazer Aí você vai ter acesso aos mods Arkham Que é muito bom E também a... O Stianax, né? Quem não pegou o Stianax É o único jeito de pegar agora o Stianax Ou pro Platina, tá? Não é tão caro, viu, gente? É 150 Platina Acho que tá aí lá Damos lagzinho, né? Vamos ver o que que é Tá Nós estamos aqui Nosso companheiro de peregrino Tá? Então aqui No Cal Vamos ver quais são as missões Que tem Ah, esse aqui é tranquilinho Olha lá Fazer sem morrer Retirar 5 véus dos inimigos Complete a missão Sem ser visto Ih, sem ser visto Porque ele... Tá Dá pra fazer também Achar As senhas E pegar Ah, não é tão difícil O bom que essa missão aqui Gente, não tem tempo Então você faz com calma E dá pra fazer tudo de boa, tá? Pegou os pontos Vamos ver qual que é o cristal Que tá disponível aqui Pra mim aqui, tá? O que vale a pena São os cristais, tá? Já peguei os itens todos aqui E tem mais um cristalzinho azul aqui também Tá? Beleza? Então essas são as missões Da semana Aproveita aí Se tem uma semana inteirinha Pra fazer E também faz a jornadinha Pra liberar aqui Nosso shipper Tá? E pegar aqui O seu estianac Esses moldes são muito bons E também você conseguir pegar O cristal aqui Que tá disponível Beleza? Deixa o like no vídeo Até mais Valeu, tchau PIXA PIXA